Nessa eleição escolheremos dois senadores. O Senado Federal é a Câmara Alta do país, a maior representação parlamentar. Para isso, nós temos que refletir muito o nosso voto. Precisamos escolher os melhores. E eu não tenho dúvida que para isso devemos analisar experiência, conhecimento de causa, capacidade. E não existe outro nome melhor do que o de Jorge Pisciani, o nosso senador, em defesa do Rio de Janeiro.